Música 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 Essa noite eu perdi o sono Pensando em você Quando a noite deu na bala Com saudade de você Não vai ter perda nada Esperando você chegar Deixei a minha porta aberta Pra você Mas a turma vem correndo Traz o seu amor pra mim Eu nasci ouvindo dessa casa Não quero mais viver sozinho Mas a turma vem correndo Me traz o seu amor pra mim Eu nasci ouvindo dessa casa Mas amor, não quero mais viver sozinho Essa noite eu perdi o sono Pensando em você Vou ler a noite inteira agora Com saudade de você Com a minha camada Esperando você chegar Deixei ali a porta aberta, amor Pra você entrar Paga tudo bem, coca Paga o seu amor pra mim A solidão da sua casa, amor Não quero mais viver sozinho Paga tudo bem, coca Paga o seu amor pra mim A solidão da sua casa, amor Não quero mais viver sozinho Paga tudo bem, coca 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 Dona, mata, 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 mata O meu amor, é safá, o meu amor, é sério E o meu amor, é sério O meu amor, é safá, tem a alma, é sério E o meu amor, é sério Senhor! A CIDADE NO BRASIL MÚSICA MÚSICA MÚSICA